INDEVIDAD Mãe, eu preciso perder o outro A Marina não tá esperando eu largar marido, filho, tudo pra ficar, me casar com ela, não Não é isso Quando você casou, eu levantei as mãos pro céu Falei, graças a Deus, ela encontrou uma pessoa boa Ela vai ser feliz, ela vai construir, vai viver a sua felicidade Mãe, é justamente isso que eu tô fazendo Eu quero viver a minha felicidade Eu não sei como fechar o orçamento desse mês Então me ajuda Para de me botar pra baixo que isso não vai levar a lugar nenhum Eu faço qualquer coisa por você Mas pelo amor de Deus, esquece essa mulher Deus do céu, não vai te levar a lugar nenhum Você não consegue ver que tá difícil pra Clara também? Tava difícil pra mim, você lembra? Como eu fiz o diabo pra ficar com você? Mas eu tô aqui, até hoje Você me trocou pela... Eu não te troquei coisa nenhuma A gente já tinha terminado há muito tempo quando a Clara surgiu lá Linda, deslumbrante naquela exposição Eu me apaixonei à primeira vista sim E não é fogo de palha, você não já teria acabado Você lembra? Quando você viu a Clara Eu tava de braço dado com o marido dela E aí você pensou Eu quero roubar essa mulher do marido bonitão Eu aposto que você sonhou com um triângulo Jogou a sua rede Mas o bonitão não caiu, né? Pelo contrário Ele tá nadando pra bem longe de você E carregando a clarinha com ele Eu não quero mais ouvir nenhuma baboseira sua, tá? Sai, 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 sai Eu tenho preconceito Eu não queria ter Tenho vergonha de ter preconceito Mas eu tenho Quem sabe agora Começando pela minha família Eu consigo Ficar livre Mais fácil desse preconceito Você não sabe, minha mãe veio só andar comigo sobre a gente Deu problema? Não, né? Porque eu não tenho mais de 18 anos, pô É engraçado porque Na minha família nunca Assim, eu sempre falei muito abertamente sobre a minha sexualidade Nunca fizeram nenhum tipo de pressão Mas é porque minha família é, assim, muito tradicional Não é uma questão de rejeição, sabe? Mas de surpresa Eu sou casada, tenho um filho Aí de repente você aparece assim na minha vida E vira a minha cabeça Imagina se eu não consigo entender como é que isso aconteceu comigo nessa altura da minha vida Imagina os outros Sabe por que a gente se redescobre na dificuldade? Eu tô me sentindo bem Defino Tranquila Cuidando da minha casa Do Cadu e do meu filho Tô bem A vida resolveu pra você o que você não resolveu na vida Ela te deu o benefício da espera Quando você cuidava do Cadu E a Marina ficou lá, congelada Você tá aí fingindo que tá tudo bem Você acabou comigo agora com esse choque de realidade É eu, hein? Isso é verdade, irmã Você tem que cair na reão Vamos mudar de assunto que eu não quero pensar nisso agora? Que sua aula louca Minha aula ainda não começou E pelo jeito a senhorita não tá, hein, né? Não dá Tudo bem, na próxima você não me escala Oi, Clara E eu tô querendo saber notícias do Cadu Como é que ele tá? Ah, melhorando Louco pra voltar a trabalhar Também não vejo a hora que ele volte Ele faz tanta falta aqui Cadu e seu fã clube Sorriso daqueles, gente Não tem quem não se derreta, né, Verônica? Pode deixar que eu vou dizer pra ele que você tá sentindo falta dele Vai fazer bem Cadu vai gostar Ai, morro de saudade do meu bistrô Acabou de inaugurar e eu já tive que sair de lá, né? Olha, mas todo mundo sente sua falta, viu? A Verônica, então... Verônica é gente boa, né? Hum, não é cá, você podia convidar ela pra vir aqui me visitar, né? É, pode ser Você sabe que a Verônica é do tipo de mulher que merece, assim, uma história de amor? Eu tava até comentando outro dia lá no galpão com a Marina Ah, Marina, posso que ela não sai de lá, né? Qual o problema? Primeiro, o galpão é público, a Marina vai dar aula lá, ela é minha amiga Eu não vejo problema nenhum da Marina estar lá no galpão Será que você não vê? Óbvio, aliás, você faz questão que ela esteja lá Mas fala, é muito claro, é muito sincero Se os meus sentimentos são confusos, eles são confusos Mas dentro de mim Eu tô me esforçando, Cadu, tanto Só que uma hora eu posso explodir com tanta pressão O que que tá acontecendo aqui? Muito simples, é Contratei uma doutora pra fazer um café Claro, me desculpa, Clara, mas esse moço aí fez aquela carinha, criança perdida na feira Querendo um café Eu vim aqui pra sua cozinha e fiz um cafezinho Eu tô achando ótimo, vou querer um também, porque não é todo dia que isso acontece Olha, o Cadu tá ótimo, tá tudo normal, os exames dele estão todos muito bons É débito, né? Tá dando não autorizado Peraí, canta esse cartão também Deu não autorizado de novo Oi, tá bom, né? Bom, né? Comprando livro Aparei um livro de culinária Tava dando uma olhada Culinária? Surpreendeu também, que nem a Gisele Ninguém leva fé que uma fotógrafa pode se interessar por culinária A pessoa pode se interessar por várias coisas, né? É, mas dessa vez, na verdade, o livro não é pra mim, é pra Clarinha Mas lá quem se interessa por livro de culinária e essas coisas é o Cadu, né? Mas a Clarinha, desde que assumiu o bistrô, tá quitada Mas é uma edição francesa, eu acho que ela vai gostar Sim, os dois vão gostar, com certeza Vamos passar pra próxima A minha, ai É a sua, é a sua, tá excelente Me dá a sua opinião de verdade, que eu quero saber Vocês conseguem ver como a Clara explorou a questão da luz, o foco da profundidade e deixou a marca dela na foto? Gostou mesmo? Teria por que mentir pra você Palmas! Eu vou comprar um livro e os meus dois cartões de débito foram recusados e fiquei com a cara no chão O que que aconteceu? Que eu não consigo comprar um livro, um livro O que tá acontecendo é que a sua conta tá no vermelho E quando a gente não tem dinheiro na conta, o cartão de débito não é liberal Como é que ninguém me avisa que eu tô no vermelho, gente? O que que eu tenho falado há semanas, Marina? Eu só repito isso Você não escuta mais nada A gente fala com você, entra por um ouvido e sai pelo outro Você só tem um foco Como eu vou ficar com a Clara? Tá me torturando, pra quê? Ter a oportunidade de me estender a mão e eu voltar pra você por gratidão? Você tá com raiva e tá descontando em cima de mim, é isso Mas eu não me importo, não Porque eu vou ver a Clara sair da sua vida sem você conseguir levar ela pra cá É porque ela ama o Cadu Eu sei que ela ama o Cadu Aliás, entre a gente não tem mentira, Vanessa Mas não muda de assunto, vai? Como é que eu posso resolver essa questão do banco? Trabalha? Não tem mistério, Marina Me ajuda Vai lá Volta, que eu vou dar um jeito Vou pensar em alguma coisa pra gente Amanhã eu vou no banco tentar resolver as coisas, tá? Balbagem Deixa assim, quero que tudo se exploda comigo junto Ô Marina, as trovas assim derrubam qualquer pessoa Deixa aqui quietinha, por favor Você sabe há quanto tempo você tá aí deitada, sem comer nada? Desde ontem Faz quase 24 horas que você tá aí Já entrei aqui várias vezes, coloquei a mão assim Vê se você tava respirando Esconde todos os remédios do banheiro também Sabe lá se você tem alguma ideia Se eu morresse, só você choraria E precisa mais alguém fazer uma comida pra gente? Cheguei Marina? Marina? Marina! Que susto que você me deu Tá frio, você vai ficar doente Vou sair já Vem, eu fiz os sanduíches Depois a gente dorme E amanhã eu vou pensar em alguma coisa Se eu perder esse estúdio Você não vai perder Confia em mim Tô pensando em alguma coisa Ai meu Deus, que maluca que você erra Me abraçar Meu Deus, mas agora você tá usando a doutora Silva como... Se fosse sua médica exclusiva Acontece que ele queria ir lá na festa, no galpão Então eu achei melhor dar uma checada Porque ele ainda tá reclamando de alguns probleminhas Olha, você estando bem fisicamente O próximo passo pro sucesso do transplante É você conseguir controlar suas emoções É difícil Mas você tem alguma razão pra isso? Vai valer mesmo? Não Olha, vai poder a festa? Se ele seguir todas as minhas instruções Vai poder sim Lembra que eu falei que eu ia tirar a gente dessa miséria? Mexi meus pauzinhos E consegui pra você uma exposição em Londres Naquela mesma galeria que você expôs no ano passado E vendeu todos os quadros em menos de três dias, lembra? Claro que eu lembro Imagina que eu tava cheia da grana, né? Pra produzir tudo Pois é, mas agora não precisa de grana Porque eles vão arcar com todos os custos Uau Como é que eu vou te falar isso? Eu não tô com cabeça, sabe? Pra sair do Brasil agora E fazer uma exposição desse porte Pelo amor de Deus, Marina Eu consigo uma oportunidade dessa pra você E você não reage Acorda, menina! Eu adorei a iniciativa De verdade Você tem alguma novidade? Tenho Uma notícia boa E uma má A boa é que esse templo sagrado da fotografia Continue inabalável nas suas mãos Ai, que notícia boa Ai, que alívio Mas, para mantê-lo funcionando Você vai ter que arcar com as despesas sozinho Ai, pai, as despesas aqui são altas mesmo Mas eu vou me organizar Vai dar certo Até porque eu não tenho outra alternativa, né, meu velho? Oi, Cadu Tudo bem? Muito tempo que eu não te via, né? Verdade Quanto tempo? Se você tá aqui é porque tá melhor Tá recuperado Fico muito feliz, de verdade Obrigado pela torcida, Marina Eu tô realmente bem melhor Esse é o Cadu, dono do bistrô É meu marido É o pai da Marina Prazer Vamos dar uma circulada, amor Pra você me mostrar o resto, hein? Dá licença Esse rapaz com a marida, Clara? É Agora eu tô entendendo o porquê desse seu ar melancólico Ai, pai Expliquei pra ela, passei todas as dicas, ó Não tá bom isso aqui Desculpa me intrometer, mas Esse curso de fotografia da Marina que ela tá fazendo É muito puxado, sabe? A pessoa tem que se doar quase que completamente Vou te falar com o Cadu, tá? Daqui a pouco a gente fala Tá feliz? E é mais se a comida tivesse melhor, né, amor? Você cuidou demais disso aqui Por que você não me falou das aulas de fotografia com a Marina? Eu fiz duas aulas, nem me matriculei oficialmente Porque eu não tenho tempo Você vai ficar encanado com a Marina agora? Você não tava louco pra vir a festa? Dá pra curtir? Dá pra relaxar? Tudo bem, você tem razão Não quero me estressar Aliás, eu nem posso me estressar Não gosto de te ver assim, tão desanimada Marina Por que você não aceita essa exposição em Londres, minha filha? Vai fazer bem pra você Eu não tô com cabeça Pra criar nada agora Eu não tô com cabeça pra pensar em exposição fora do Brasil Eu tô muito focada nos... Nas minhas questões pessoais É isso Você acha que a Clara vale esse sacrifício? Você sabe que eu não sou uma mulher de acreditar em contos de fada Eu quero um amor que vale a pena, sabe? Um amor que me faça feliz E eu acredito que eu vou ter isso com a Clara Tá agindo como uma menininha romântica Abrindo mão do seu trabalho pra esperar a princesa encantada Eu só tô agindo assim porque eu sei que eu sou correspondida Eu sei que eu tenho chance O faturamento do bistrô caiu muito esse mês E era pra ter subido Porque aumentou bastante o número de alunos E a quantidade de algumas porções também tá desproporcional ao preço do produto Eu anotei assim que eu cheguei lá Vocês tão seguindo porções enormes, amor Tem que ser tudo calculadinho, direitinho Porque não era pra gente Tô me esforçando Mas eu não sou perfeita Ok, ninguém é Eu tô te dando um toque pra você melhorar Pra você crescer no ramo, ué Quem disse que eu quero isso? Olha aqui, eu tô lá no bistrô Numa... Numa boa, mas numa emergência Não é o meu metir O que que você pretende? Ir a assistente da Marina? Esse arquivo aqui tá meio bagunçado, tá? De quem é a culpa? Ah, é verdade, da Clarinha Tudo que acontece errado aqui é culpa da Clarinha, né Eva? Não se preocupe então porque ela vai voltar e ela vai arrumar Eu não diria isso Por quê? Ah, porque eu tenho visto umas fotos dela com o marido Se ela tá postando é porque ela quer que as pessoas vejam, né? Ou porque ela não tem nada pra esconder Vem cá Por que que você acha que a Clara tá fugindo de mim? Porque ela não gosta de você Eu acho que é por isso que ela tá em cima do mundo Porque ela tá com medo Ela tá adiando uma decisão que ela sabe que ela vai ter que tomar e tá com medo Mas nosso amor é muito forte O amor dela pelo marido e pelo filho do marido Mas isso não impede a decisão Ela tá dando o tempo dela, mas ela sabe que mais cedo ou mais tarde Ela vai ter que se deparar com o que ela tá sentindo Você ainda tá chateada porque eu falei do faturamento do bistrô? Mô, desculpa, eu não queria ser chato, nem grosseiro Pior, Cadu, você foi injusto, sabia? Injusto você não reconhecer que eu abri mão da minha vida toda Pra cuidar de você e dos seus sonhos Me deixa triste, sabe? Saber que você não reconhece meu esforço Eu reconheço Eu sei quando você tem sido parceira, dedicada, maravilhosa Desde o começo da minha doença Eu reconheço que eu não conseguiria ter chegado até aqui sem você Amor, desculpa Ô, Vã, como é que tá aquela história de Londres? Quanto tempo eu tenho pra responder? Duas semanas, eu acho Duas semanas Vou pensar melhor sobre isso, tá? E aí? Em Londres? Eu não sei o que que é Eu queria ter pelo menos uma inspiração, sabe? Fazer alguma coisa nova Eu não me vejo mais no meu trabalho Aqui, não tem nada disso aqui, sou eu Mais Clara, que saudade Que bom que você ligou Quando é que você aparece, hein? Mais cedo do que você pode imaginar Sabe que eu adoro quando você usa esse vestido? Esse vestido? Você gosta? Eu passei o dia inteiro pensando que a qualquer momento você preferia aparecer e ver se eu assim, né, bandido? Me sinto tão desamparada longe de você Você tá sempre aqui, grudada em mim Ai, me acordei você, desculpa Se machucou? Não Escorregou da minha mão Eu vou lá buscar outra garrafa de champanhe Fazendo estripulia noturna já O maridão deve tá melhor, né? Melhorando Aí você aproveitou pra abrir a gaiolinha Mais ou menos isso Aí você voou, voou e veio pousar logo aqui Onde mais eu pousaria? Ela ainda sofre por você, é verdade, não vou negar Mas logo, logo isso ia passar E aí você não seria mais do que uma lembrança de um romance que nem chegou a acontecer, né? O que é que você tem para oferecer? Amor Acha pouco Achei que você ia passar a noite comigo Ai, eu queria Mas eu não posso Sei Eu te espero Quando é que você volta, hein? O mais cedo possível Mariana Acredita em mim Eu quero Tanto quanto você Eu quero Se bate um desespero que eu quero Não importa o tempo Não tenho medo de me arrem Oi Ei, surpresa boa Surpresa por quê? Ela dá aula aqui Até onde eu sei, tem sido mais assíduo nesse galpão do que muito aluno Tudo bem, Cadu? Ótimo Bem antes do que você imaginava, não é? Para Não, Cadu, de verdade, eu fico feliz com a sua recuperação rápida Por mim e por você, né? Logo, logo você vai ter a sua funcionária preferida de volta Deve estar contando os dias pra isso, né? Oi Gente, a Marina já chegou? Ainda não, mas ela deve estar chegando aí Parabéns Essa gente E aí, sentiu papo? Você quer que eu responda? Quer Eu adoro como você fala Que você te falta, que pensa em mim Que você é importante pra você Bom, se te faz bem, então Sim, eu penso em você, sim Você pode falar que sim Você é muito importante pra mim Você não faz ideia do que tá passando na minha cabeça nesse momento Então vai, Paula Sem censura O que tá passando aí nessa sua mente fértil Vai embora comigo hoje Vamos ficar à noite juntas Não posso Não pode ou não quer? Não devo Em casa, marido, filho Você cobra tanto Vamos viver essa história Segue seu coração Ai, meu coração Meu coração é um poço de dúvida E insegurança Bom, eu que nem tava animada pra ir à festa Acabei me divertindo pra caramba Quem é que tava lá? Hum, que você conheça o pessoal da faculdade, da Luísa E o pessoal do estúdio, só Foi bom Encontrar com todo mundo Botar fofoca um dia Como se você não estivesse com a Marina de assim E outro também, lá no Galpão Qual o problema de duas amigas se encontrarem sempre? Nada Se ela ocupasse só esse espaço mesmo O espaço que a Marina ocupa na minha vida Eu determino Nem mais nem menos O que eu tava pensando? O que você é o forro pra Londres? Vai comigo Não dá um giro pra Europa Difícil Cadu, filho, bistrô, grana Difícil Não custa sonhar, né? Não tem aquela música do Raul Que fala que sonho que se sonha junto é realidade Olha só quem chegou Aumenta o recreio porque a Clarinha tá aqui, tá? Não, não vou aumentar o recreio coisa nenhuma Você vai esperar, tá, Clarinha? Que a gente tenha ainda uma sessão de foto pra terminar Você espera um pouquinho? Não dá Não dá Minha mãe tá aí fora Tava indo pra um compromisso aqui perto Fá super atrasada Olha aqui, eu volto outro dia Mas é que eu tava passando aqui perto Não podia deixar de entrar aqui Só pra olhar pra você Olha, buzinando Não falei pro Cadu que eu vim aqui, tá? Pra não aumentar aquela implicância que ele tá com você Eu volto Ah, olha só Leva esse catálogo aqui de uma exposição que eu fiz em Nova York Que tem umas fotos da... O que houve? Não, tudo bem, vou lavar, vou ver Queria muito que você visse Limpou a Clarinha? Vanessa, sabe que eu torço muito pela sua felicidade? Porque você feliz, você vai deixar os outros serem felizes também Você não me atinge com a sua ironia, minha querida Dá licença Ô, opa, claro Tchau Clara, você demorou Ai, demorei nada Mãe, só fui dar um beijo Olha só, eu preciso te falar uma coisa, tá? Ontem quando eu tava com o Cadu Ele falou assim Chica, eu tenho certeza que eu tô perdendo a minha mulher Mas a hora que eu tiver alta Ela vai se mandar de casa Eu não acredito que ele disse isso pra você Eu não sou mulher de me mandar Eu sou mulher de sair Numa boa Pela porta da frente Tem sido bastante tolerante nessa relação de vocês Não tem não? Vamos embora Da família eu fui a que mais mudei Porque eu me interessei por outra mulher Eu não critico Respeito Mas você sabe que eu já ouvi de tudo Eu sei que tem gente que me critica Outros me apoiam Já ouvi até que Mulher Amar outra mulher sexualmente É pecar contra a humanidade Você sabe que tem gente que só aceita essa situação Quando é com a família dos outros Porque vai perguntar pra alguém Se quer ter um filho, uma filha, uma sexual A resposta é não Essas alianças são da Clara, né? Ela deve ter tirado pra lavar as mãos E esqueceu em cima da pia Não, não sou mesmo Deixa comigo Que ela deve ligar E quem sabe passa aqui pra pegar, né? Tomara Alô É Vanessa, tudo bom? A Clara tá por aí? A Clara tá no banho Você que quer? É que ela esteve no estúdio aqui hoje E eu acho que ela foi lavar a mão no banheiro Acabou esquecendo as alianças dela lá em cima da pia Eu queria avisar que elas ficaram aqui com a gente A gente tá aguardando pra ela Você avisa lá pra mim? Claro, pode deixar Oi É uma pessoa minha ou você tá sem aliança? Caramba, eu fui lavar a mão e esqueci Em cima da pia Onde? No galpão Você não saiu do galpão hoje? Não, não Você deixou a sua aliança num outro lugar Uma outra pia Calma Você foi até o estúdio da Maria Você foi até o estúdio da Maria